It's not difficult for me to say I love you It wouldn't be difficult if you would say the same And believe in where to take And I know you very well I know you like you know my name I think that I have met you somewhere in my dream I may never have met you at all And I know you must be thinking What a sweet little girl JBE, hoje foi um dia de emoção aqui na Prefeitura de Santos O prefeito Paulo Alexandre Barbosa deu a medalha Entregou a medalha de mérito médico e mérito odontológico A dois profissionais que dedicaram suas vidas ao serviço público em Santos E entraram na carreira na época do seu pai Pelo menos o médico entrou na época do seu pai Isso acontece muitas vezes e aí é uma emoção enorme Porque ele citou que entrou naquela época e agora recebe a medalha das suas mãos É história, né? Isso é muito bacana O doutor Gabriel ingressou realmente no serviço público Quando meu pai era prefeito da cidade E hoje eu estou tendo a satisfação Também estando prefeito de homenageá-lo Também o Chico que faz um grande trabalho Ainda é funcionário dos quadros da Prefeitura como dentista Se formou quando eu tinha três anos de idade E hoje aí com esse trabalho maravilhoso sendo reconhecido Então é muito bacana a gente poder reconhecer essas histórias Reconhecer essas trajetórias E valorizar essas pessoas que fazem o bem E que servem de exemplo e referência para essas gerações que estão iniciando Você falou muito do fato de reconhecer os profissionais Enquanto eles estão vivos Que é a hora de mostrar para eles o quanto eles foram importantes, né? É, Letícia, a gente que muitas vezes as homenagens são feitas depois, né? Homenagens postas Mas eu acho que é bacana que a gente possa valorizar as pessoas em vida, né? Esse reconhecimento Ver todo mundo trazendo as famílias aqui As famílias se sentindo parte também dessa conquista Felizes E acho que é desse jeito que a gente constrói o futuro, né? Trabalhando no presente, mas valorizando o passado Porque para a gente chegar até aqui Teve muita gente que trabalhou Muita gente que suou a camisa Muita gente que ralou E é importante que a gente possa promover esse reconhecimento JP, o Dr. Chico, que é Francisco Ferreira Alves Camargo Ele ganhou a medalha de mérito odontológico Tem 32 anos no serviço público Atualmente ele é gestor do Centro de Especialidades Odontológicas Da área intermediária É isso Correto E foi um dia de muita emoção Tanto dele quanto do Dr. Gabriel Porque eu vi que vocês dois passaram muito tempo agradecendo E os dois demonstraram muito essa gratidão Por todos aqueles que acompanharam Família, outros profissionais, subalternos Todos aqueles que estiveram do seu lado É importante nessa hora de homenagem Lembrar quem deu esse suporte O mais legal, Letícia É que quando eu soube que era o Gabriel Eu fiquei imensamente feliz Porque quando eu entrei em 87 No pronto-socorro central O Gabriel lá estava Então eu conheço o Gabriel há 32 anos Caminhamos juntos Na saúde pública Depois de caminhar muito Nós fomos para a secretaria Sem saber Ele foi coordenador Eu fui coordenador E quando eu soube que ele que vinha Eu fiquei extremamente feliz É bom fazer o que é a nossa vocação, né? É, é muito bom Eu sempre quis ser dentista Tinha um grande problema na minha época Que já foi difícil Porque o pessoal da medicina falava que dentista era um médico frustrado E não, eu nunca quis fazer medicina Sempre a minha paixão foi odontologia JB, estou aqui com o Dr. Gabriel Rusch Que acabou de receber a medalha Mérito médico Ficou profundamente emocionado Falou tão bonito da família Tanto ele quanto o Dr. Chico também, né? Lembraram amigos Lembraram família E todas aquelas pessoas Que ajudaram com que eles se desenvolvessem E participaram da vida no serviço público O senhor já está aposentado Mas foram muitos anos de serviço na área De otorrinolaringologia Seus filhos são médicos Nora, Genro A família trabalha em torno da saúde O senhor tem uma sensação de que A vida foi aquilo que o senhor gostaria que fosse? Foi sensação gostosa do dever cumprido Mas inimaginável que um dia Eu seria honrado Com essa medalha do mérito médico Pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa Fiquei extremamente feliz e honrado Porque nasci Cresci Fui criado em Santos Me formei em Santos E a trajetória da minha vida profissional Como médico Sempre foi em benefício da sociedade Em benefício do doente Para que nós pudéssemos Aliviar Mitigar O sofrimento dos pacientes Que nos procuravam E a trajetória do deseo Talvez Me formem Eu 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 Legendas por TIAGO ANDERSON